Fala tropas, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Reward Alpha 15, explode o like aí Galera, eu já fiz o tutorialzinho de como baixar Alpha 15, se caso você estiver querendo saber Eu vou deixar aqui um cardzinho, tá? Vai aparecer um i no cantinho do vídeo Você clica no izinho do vídeo e daí vai aparecer ali, download Reward Alpha 15 Vai lá no vídeo, tem o primeiro link na descrição, baixa, divirta-se Se vocês tiverem dicas, sugestões, coisas que eu ainda não aprendi Por favor, deixem aqui nos comentários que eu ainda tô aprendendo Alpha 15 E provavelmente vocês vão conseguir aprender mais rápido do que eu Então, por favor, me passem o que vocês aprenderem, por favor Bom, galera, vamos continuar a nossa série aqui A gente plantou um pouco de drogas Uma coisa que eu tô conversando muito com vocês há alguns dias já Aí nos comentários e no Discord, principalmente É que, galera, pelo que parece agora, além das drogas, você pode fazer algumas vacinas Mas pelo que parece, só tem a vacina de malária até o momento Então eu vou ficar meio que no aguardo que realmente a gente pode fazer ou não, beleza? Bom, a gente já tá expandindo mais um quartinho aqui pra mais um colono Lembrando que a gente tem uma tribo de mulheres aqui, brincadeira Mas já chegou o homem, chegou o primeiro homem, acho que é o Lia É um belo nome, né? Em vez de você chamar preto e a mulher chamar Lia, você chama Lia com esse cabelinho aí E nada contra o cabelo dele, tá, pessoal? Eu costumo fazer zoeiras, tá? Então acostumem-se Enfim, vamos fazer uma portinha de madeira aqui Já vamos fazer um negócio pra passar a temperatura Aqui vai ser um quarto de colono comum, como qualquer outro Aqui, galera, em vez de eu colocar piso Eu vou alisar o piso Pra quem não sabe, o alisar o piso, ele é mais bonito do que você colocar piso neutro Que seria o piso neutro que é a madeira, tá? Pra quem não sabe, normalmente eu costumo não fazer piso de madeira Eu só faço mesmo... Ah, tá Já tava rolando um drone psíquico e tava deixando as minhas mulheres com problemas na cachola Mas já passou. Bom, a gente tem que terminar de colocar nossas armadilhas aqui, pessoal Já tô bem feliz porque essa defesa já tá ficando boa Só que uma coisa que ambos de todos nós sabemos é que eu preciso fazer uma dupla Uma segurança dupla, senão eles vão procurar ficar quebrando essa defesa E isso vai acabar me atrapalhando um pouco, né? Então eu vou esperar um pouquinho eles lapidarem mais algumas coisas A gente plantou aqui Psicoide Plant, que é uma planta muito maluca Aqui a gente tem aqui a drug, que eu posso fazer um negócio que é uma parada muito louca E por enquanto eu vou fazer só isso aqui Teve gente que comentou aí nos comentários que perdeu alguns colonos Que os colonos morreram de malária E eu particularmente achei isso engraçado Morreu de malária? Não, desculpe, overdose Vocês falaram que um inscrito falou que fez umas drogas lá pro colono E eles usaram 5 ou 6 vezes seguidas e eles morreram de overdose Todos os colonos e eu rachei o bico, cara Eu não sei se realmente eles fizeram isso porque quiseram Ou o cara fez uma zoeira Mas foi de qualquer forma, foi muito engraçado o relato dele, né? Com tudo que aconteceu Bom, eu tô pensando em liberar o Kai Já que o combo já se recuperou O bom do combo é que ele é sanguíneo Pessoa com sanguíneo, ela fica com humor permanente de mais 12 Ou seja, ela sempre tá feliz por algum motivo, né? Olha aqui, vocês podem ver que ele tá feliz aqui por algum motivo Esse aqui ele tá com expectativas baixas Esse aqui também Ele tá com catarse, já que há pouco tempo ele se liberou Agora é um novo mod que se chama catarse É quando o seu colono ele se libera Não se libera, mas ele se solta Vamos dizer que ele tá estressado E ele precisa descontar aquela raiva em alguma coisa Ele fica nervoso, ele bate nos colonos E ele se solta, né? Ele libera, mentira, mentira Para a casueira Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Bom, a gente terminou de fazer uma pesquisa pra produção de malária Wake Up Productions Essa aqui eu quero fazer, hein? Alguma coisa que deixe as pessoas acordadas O Gold Ace, vocês falaram que era um conjunto de energéticos Que dava pra fazer, né? Que é o Gold Ace E a gente abriu aqui fazer Malari Block, né? Neutramine Então eu posso fazer Malari Block Que é basicamente uma vacina contra malária Mas como a gente tá num mapa onde provavelmente não vai ter malária Eu coloquei num mapa mais básico Pra gente ir conhecendo essas novas coisas e tal Porque essa aqui não é uma série que vai ser muito longa Então vocês já sabem de tudo isso, né? Aqui, vamos esperar eles terminarem de construir essa aqui Daí a gente tem aqui mais duas pra fazer aqui também Eu acho que eu vou cancelar essa É, pior que eu não sei, cara Mas provavelmente, né? Eu não sei, vamos ver Olha aqui, a gente fez o piso liso Olha que bonito o piso liso, galera O piso liso dá uma beleza bem grande, cara Eu posso até alisar todo o piso aqui, ó Aqui, ó Vai ficar bacanudo demais Opa, vai rolar uma festa A Erinha está fazendo uma festa Todos eles ganharam energia social E uma duração de impulso de humor positivo Quando eles fazem festa, pessoal, é muito bom Porque todos os colonos participam E eles ficam com humor de, sei lá, uma semana Com alegria, porque rolou uma festa Então esses humores são extremamente importantes, né? Pra ajudar ali e tal Olha, todo mundo conversando Todo mundo assistindo a festa Relaxando socialmente Depois eu vou começar a fazer uma plantação de lúpulo, galera, tá? Por que eu vou plantar lúpulo? Pra gente poder fazer cerveja Cervejas também são importantes, né? São um tipo de droga aí no remorto, né? Onde a gente pode fazer algumas coisas Aqui também tem um local bom pra mim fazer um plantio A festa terminou Vamos ver se todo mundo ficou com humor legal aqui, ó Necessidades, ó Participou da festa, nove dias Participou da festa, nove dias Então todos eles aqui que participaram Acho que foram todos na minha colônia Vocês estão se sentindo bem Estão se sentindo melhor do que o normal Por quê? Porque eles participaram dessa festa, né? Que deixou eles com humor positivo aí durante alguns dias Agora a gente vai fazer uma outra lâmpada solar aqui, tá? Eu vou minerar depois isso aqui Porque eu tenho que puxar fios pra cá Na real, cara, eu queria dar uma... Dá pra tirar isso aqui também É bom eles sempre manterem minerando as coisas É importante, sim Bom, vamos esperar o tempo passar Lia está com aparência que não gosta Vestimentas rasgadas Eu posso vestir algo que me faz melhor? Tá, ela está usando um casaco que, né? Então tira o casaco Tira o casaco se você não está gostando Beleza, agora ela não está mais com... Se reclamando por estar usando uma roupa rasgada, né? Era só ter tirado o casaco desde o início Bom, galera Beleza, o Ayrin está minerando, certo? Minera aqui Aí, olha que beleza Daí aqui a gente pode fazer blocos de granito Acho que eu vou fazer de mármore mesmo, né? Só pra puxar um fio, né? Só pra fazer um pedacinho mesmo Então vamos puxar aqui um belíssimo fio E mandar carregar todas essas pedras aqui, ó Beleza, ótimo Estão minerando um pouquinho de aço, né, pessoal? É necessário Opa, novos amantes, preto e lia Nossa, o preto que é um dos colonos que entrou há pouco tempo na colônia Já está pegando o suposto lia, que é um homem, né? Eu ia falar a lia, né? Mas é o lia Bom, então vamos fazer cama de casal aqui nesse quarto Vamos colocar aqui Essa cama a gente vai mover ela Instalar aqui, ó, nesse quarto Já que é um quarto de prisioneiros Vamos esperar eles trabalharem isso Para isso daí Ok, olha aqui O cara está fazendo as paredezinhas, né, galera? Está arrumando tudo, legal Faltou um aqui, ok O Ayrin está minerando, como sempre O cara é muito bom A produção está muito boa atualmente da minha colônia, cara Isso é extremamente importante O Ladari dá Está mandando a ver aqui O Dex acho que é um dos construtores, não é não? Espera aí O que é? Calcário? Hum, é calcário, pessoal Para ele poder fazer, né? Bom, pelo menos Aqui é calcário Esse aqui é calcário Bom, agora ele está lapidando um pouco de calcário, então Para poder construir ali um pouco do piso, né? Cadê o Dex? Vamos mandar ele priorizar esse projeto aqui Que daí ele já manda fazer aqui, ó Daí é assim que Eu tenho que terminar logo esse projeto aqui Senão fica muito feio, né? Esse piso aí Tudo esquisito, né? Beleza Vamos ver o que ele vai pegar Tá Ah, tá Olha aí, beleza O cara está dando ajustado aqui Night Gale falhou na construção da... Tá, quase que ela falhou ali em construir a... Como é que é o nome? Armadilha É isso, armadilha Um segundo eu esqueci o nome Bom, aqui a gente tem um pouco de mármore, arenito, né? Um pouco de arenito, ok Bom, a minha colônia atualmente, pessoal Ela está indo muito bem A gente quase já... Estamos terminando aqui de fazer o piso liso Aqui na real ele já lisou o piso, né? Porque esse piso é um pouco diferente Fazer um piso de ouro aqui, pessoal Azulejo de ouro Cada um é 85 Você está maluco? Azulejo de prata, metálico Azulejo de pavimento Pavimentado Esse aqui gasta um pouquinho de aço Será que é bonito? Eu nunca fiz isso aqui, galera Depois eu faço para fazer um teste Agora eu vou deixar assim por enquanto Tá, está chovendo Tem pouca comida Hum... É, realmente tem... É, não é muita comida mesmo Realmente tem pouco Eu tenho que ver se o nosso cara aqui O semeador Ele já passou de nível, né? Atualmente ele está nível 6 Que é o preto, né? Estamos passando de nível aí Vamos ver quanto ele vai pegar É que daqui a pouco, pessoal Ele já está quase nível 7, né? Eu acho que eu vou tirar esses outros Como o landale Como o semeador E deixa eu ver aqui Quem mais estava ajudando bastante É o Lia O Lia... Ah, o Lia é um bom semeador O Lia é bom semeador Ah, então eu já posso plantar ervas medicinais, pessoal Então vamos fazer aqui um plantio de erva medicinal Daqui... Caraca Até aqui Vamos lá Erva... Raiz medicinal Não é erva, é raiz Tá, ok Então... A Erin pegou um pouco de coisa por comer batatas cruas, né? Beleza Vamos comer mais batata crua, meu amigo Galera, depois eu vou colocar para treinar o ataque desse cachorro Porque se você treina o cachorro Mesmo que na hora que está no combate Ele é muito mais forte Ele é bem melhor Ele ajuda Então compensa a gente dar uma treinadinha no cachorro aí Vamos ver se ele vai conseguir Treinou de cara, velho Beleza Então é só ele treinar mais um E daí depois ele já treina o soltar E depois a gente vai treinar a resgatar Vou deixar o cachorro muito destruído Olha aí, terminamos de fazer aqui esse piso, né? A parte do... Só são os corredores aqui, né? Na real eu vou até pisar de mais um pouquinho aqui Eu vou gastar um pouquinho mais de calcário Mas eu vou fazer essa parte aqui Depois eu vou mandar alguém minerar isso aqui, ó Desse jeito aqui Na real alguém já vai minerar É óbvio, né? Eu mando os caras começar uma mineração E o cara já vem correndo aqui minerar, né? Mas tudo bem, vamos lá O Ayrin chegou ali pra minerar tudo E galera, obviamente que a gente vai fazer de uma lâmpada aqui, né? Eu não fiz nenhuma lâmpada até o momento Vou fazer uma lâmpada bem aqui, ó É pra deixar ligado Não interessa, galera, se gasta energia ou não Mas é sempre bom manter ligado essas coisas aqui, né? Porque vão ficar estressinhos, cara Ayrin, tu vai sair daqui sem minerar o último? Só faltou um Daí você não precisa nem voltar aqui Olha aí que beleza, hein, galera? Aqui a gente também vai alisar o piso Vamos alisar o piso aqui dentro, tá? Vamos alisar o piso que der Aqui a gente também vai alisar o piso temporariamente, eu acho Aqui eu preciso colocar um chão Eu queria colocar um chão bonito Eu atualmente tenho aqui alguns tecidos, né? Então eu posso fazer um chão preto aqui Pra poder... Chão preto ou branco, né? O branco é bom que ele destaca os itens no chão Mas o preto também é bem bonitinho Cadê? Carpete escuro, né? Castores Castores é uma boa notícia, galera Porque castores é praticamente comida gratuita, né? Cadê? Eu tenho algum caçador que tá focado em caça O Ayrin, né? Mulher Ayrin aqui Bom, galera Vamos colocar então agora Aproveitar que eu... Pera aí, eu vou esperar um pouquinho Pra gente começar a fazer isso Mas em breve eu vou começar a colocar Algumas prateleiras e coisas como essa daqui, ó Que tá no quarto dos colonos Esses dois colonos atualmente Eles estão até mais ou menos aqui dentro Dormiu no chão, dormiu no frio Aqui dentro tá fazendo 7 graus, galera Nossa Isso é um problema Aqui fora tá fazendo 10 Ah, a geladeira tá passando muito frio pra cá Então eu vou aproveitar aqui, né? Aproveitar não Mas eu vou precisar fazer dois aquecedores, né? Sempre que a gente precisar a gente desliga Não precisando também a gente não liga e assim vai Vamos ligar aqui o negócio Beleza, ligamos um Vamos manter aqui uns 25 graus Pode colocar aqui pra manter 25 graus aqui dentro Beleza Aqui dentro, né? Só não ficar muito quente já tá bom, né? Manter uns 25 graus tá bom Nightingueu tá usando alguma coisa Por que que eles estão colocando esse casaco? Esse casaco é horrível É isso que eu não tô entendendo Aí, galera Tamo quase terminando aqui de fazer aqui mais um pouquinho Deixa eu ver É, o Landari tá... Pô, aqui não é pra estocar animal, cara Eu já falei isso tipo um milhão de vezes Nem animal, nem humano, nem mechanóides Mechanóides eu vou deixar aqui, ó Porque se tiver algum mechanóide, né? A gente coloca ali Agora os outros animais Beleza, aqui tá quase pronto, galera Quase pronto aqui Falta só mais uma Construir um pouquinho ali de arenito Na real, falta... É, falta um pouquinho só de arenito lapidado Assim que terminar o arenito Já fica tudo certo Bom, eu acho, galera Eu acho ou não Eu tenho quase certeza Eu vou colocar pra gente pegar um javali masculino E um javali feminino Agora cadê o outro feminino? Só esperar que eles não ataquem a gente Igual aquele atacou inconsciente Desnutrição ao extremo Bom, sabe o que que eu posso fazer? Você vem aqui Ah, você não ataca, né? Mas você ataca Eu tenho certeza que você poderia matar essa lebre Ah não, galera Vocês tinham me dado uma ideia Eu vou usar essa ideia como algo legal Vocês disseram pra mim Domesticar uma lebre masculina E uma lebre feminina Pra elas poderem se reproduzir E com isso a gente ter um monte de comida, né? Porque a gente poderia começar a matar elas Eu sei que isso é meio bizarro, né? Mas eu acho que isso pode dar certo Eu vou tentar fazer isso Enquanto a gente tá fazendo essa série Vou pegar essa feminina aqui, masculina Cadê uma... Eu preciso de uma masculina Cadê as lebres? Aqui, selecionou outra aqui Fala que essa aqui é masculina Beleza Ela tem uma chance bem pequena De atacar a gente Então a chance é bem grande De a gente pegar ela pra gente O deck está terminando de fazer aqui Os pisos lisos aqui dentro do... Ó, aqui a gente tem até as... Acho que é aqui, informações, ó Ó, beleza Menos um Ó, sempre que... Ó, ele tá fazendo o piso Tá ficando mais bonito Vocês estão vendo? Limpeza, um pouco sujo Então... Essas aqui são as opções Que você vê no remoto Quando você quiser ver É a opção do quarto, ó Aqui tá considerado feio Aqui tá agradável Aqui tá neutro Aqui tá feio Que tá meio... É, tá mais ou menos Aqui tá neutro Aqui tá... Beleza Esse aqui tá bonito Esse aqui tá legal Esse aqui ele tá... Qual que é o que tá mais agradável aqui? Muito... Meio apertado Empobrecido Então é um quarto Que é meio pobre, né? Mas... Ele é meio apertado Isso não é bom Eu fiz um quarto pequeno Esse aqui Tamanho médio, né? O tamanho já tá bom Empobrecido, né? Riqueza aqui do quarto Tem até um valor Mais ou menos estimado Do que tem no quarto, galera Isso é zoado também Zoado não, mas é maneiro Tá, eu acho que eu tenho Algumas lapidações Que vão sobrar Como calcário e mármore Então um calcário e mármore Eu vou mandar eles Construírem Essas estantes Por exemplo Vou pegar aqui de calcário E vamos fazer uma estante Tá, eu vou ter que Deletar isso aqui Porque eu nem sei Porque ele tá dormindo nisso ainda Então vamos fazer aqui De calcário Vamos fazer aqui também De calcário Vamos fazer uma outra Aqui de calcário E aqui de calcário Bom, uma coisa Que eu ainda não fiz, pessoal É artístico Eu preciso de uma mesa De escultor Que é o cara Que vai trabalhar Com escultor Bom, eu não sei Onde que eu vou meter Isso aqui, mano Mas ficou meio zoado O jeito que eu fiz Isso aqui, mas enfim, né? Acho que eu vou colocar Aqui por enquanto Eu acho que eu não vou Abrir tanto essa sala Aqui por enquanto Que é uma sala Mais ou menos De produção de coisas, né? Aqui a gente caiu Um pouco de leite Isso é bom Porque comida é sempre bom Meus amigos Eu vou colocar aqui Então o preto Pra vir buscar isso aqui Mandar o Lee Vim buscar isso aqui E vou pedir pra Nightingale Acompanhar eles também Buscar pra trazer Já todo o leite De uma vez só Cara, o que eu tô reparando É que eu não tô tendo Tanto ataques Apesar de estar no Range Randall E no nível desafiante, né? Bom, o Landali Não quer saber Ele quer simplesmente Lapidar tudo que ele conseguir A gente terminou isso aqui Vamos aprender Metalurgia Que talvez eu vou utilizar Metalurgia Depois eu vou aprender Cervejaria, galera Galera, a gente tem Então a primeira smoke leaf Que tá sendo Colhida, né? Eu poderia dizer assim Que tá sendo colhida Aqui no piso, pessoal Eu vou fazer um Eu não sei qual que é A beleza dessa aqui, cara Esse que é o problema Aí a Jenna já tá Ela tá queimando Tá fazendo tudo de comida Esses Os leites aí Nossa, o cachorro Levou até lá, cara A boa é que a mulher Treinando o outro Com Ixi, vai morrer alguém ali Tá, o Kai Ele tá ficando muito bolado Eu tô pensando em mandar ele embora Não Você não vai poder, não O Lia também não entra em combate Acho que o Dex entra Vamos lá Bate nesse cara aqui Bom, eu espero que o Kai Caia Que daí eu vou mandar ele embora Cara chato, velho Cai logo Aí Vai lá Vai repousar, galera Coitado Um pouco também É porque aquele ambiente É muito apertado Como eu estou falando Pra vocês Galera Eu vou fazer o seguinte Eu preciso de rota comercial Logo Então a gente vai fazer Um negócio desse aqui Comerciante Tá Fazer ele pra cá Deixa eu ver Ah, ele não vai pegar Uma coisa Mas não tem problema Deixa eu pensar A gente vai precisar Do local Então pra Tá, eu vou colocar Aqui no corredor Apesar que não vai fazer Aqui vai ser tipo Um corredor Então eu posso colocar Um negócio de comércio Aqui, não tem problema Não está mais capaz De andar Colapso mental Em fúria, né Tudo bem O preto tá cuidando Deles Que é o nosso médico O gem E o preto, né Deixar aqui até O andar Ele nem precisa mais Aí o dax drifter Já tá também Cuidado Bom, acho que Assim Galera Colônia Tem um de boas Agora eu vou começar A melhorar Essa defesa aqui Vamos lá A gente tem bastante Mármore Como sempre, né Aqui vai ter bastante Calcário Então eu vou fazer Um pedaço de mármore E outro pedaço de calcário Vamos lá A gente vai pegar O mármore Vamos colocar Umas portas de mármore E galera Antes de terminar A gente vai fazer Isso aqui E obviamente A gente vai fazer Isso aqui também Talvez seja um nível 2 Praticamente De entrada Os nossos colonos Eles tem que tomar cuidado Para não ficar de fora Porque se eles ficarem de fora Eles estão ferrados Principalmente porque Ele demoraria Para abrir essas portas Demora para abrir Essas portas de pedra Tá, pessoal Então eles tem que tomar Muito cuidado mesmo Se eu nivelar nível 2 Aqui do outro lado também Eu acho que eles não ficariam Tentando quebrar as portas Tá Mas, enfim O Kai se recuperou Já Ó, ele tá aqui Sentindo bem Ele teve um catarse Que é esse negócio De se liberar Se soltar, né Outra aqui Já tá se sentindo Até muito confortável O combo Só que o combo Ele é mais difícil De entrar para a colônia Não, peraí Não, o Kai que é difícil Mano, eu vou soltar Esse maluco Só tá enchendo o saco Vai lá, libera ele Pode liberar Vamos lá, galera Vamos soltar então O Kai lá Soltou ele Mano, ele vai passar na trap Ele não vai morrer, não? Ó, louco O cara é um ninja Bom, beleza Então ele vai sair aqui Eu liberei ele Ele é uma mulher, no caso Tinha 16 anos Ela é adolescente Do Básculo Bril Vamos ver quanto Vai melhorar a nossa amizade Com esse Básculo Bril aqui Que tá atualmente Como hostil pra gente Por ele ter saído Melhorou em 15 Beleza É uma coisa até boa Vamos melhorando aqui Tá tranquilo Tá tranquilo isso aqui A gente vai ter algum ataque Um ataque de Bumalups Bumtilups no caso Que eles são animais caçadores Ou seja, de humanos, né? Então eles tão caçando pessoas Vamos tomar cuidado Aqui a hora que eles estiverem Chegando por perto A gente já vaza Beleza? Neatengale Eu tô terminando aqui De fazer isso aqui Tá, vamos ativar Essas stunts Que obviamente Eu vou precisar E vamos ter que apagar O fogo já já, galera Ok, toma cuidado aí Dex Não, não, não Se vai aonde, cara? Não é hora de morrer, não Caraca, eles atacam mesmo Velho Que saco Nossa Esses bichos servem Só pra encher o saco Meu Deus Apaga esse fogo Apaga esse fogo Vai, vai, vai Ajuda, ajuda, ajuda Tem gente que apagar o fogo, galera Tudo bem? Apagamos, apagamos Apagamos Olha aí que beleza E deu um pouquinho de comida pra gente O restante é só reparar E já era, galera Tá bom, deu certo Só que eu reparei Que eles batem na porta Mesmo assim Que bichos chatos É, eu poderia tentar Fechar isso aqui Com mais um pouco de Aço E colocar uma porta Aleatória, né Só que eu acho que isso Não ia dar muito certo Talvez, não sei Pelo menos a gente conseguiu, né Tá, a gente tem agora Então bastante calcário ainda Temos calcário E, é Agora eu tenho bastante calcário O mármore tá quase acabando Então vamos utilizar agora O calcário pra fazer O nível 2 Dessa daqui, ó Fazer calcário aqui, ó Calcário Beleza, eu acho que É, a defesa assim Não tá perfeita, pessoal Mas ela já é um quebra galho Entendeu? Tem que montar isso aqui, né Que vai ser de mármore Então Temos que montar É, ficou assim Razoavelmente boa Aqui a gente já plantou Quase tudo de De raiz medicinal Isso é bom Eu vou plantar um pouco de lúpulo Vou aproveitar que meus caras Estão muito bem atualmente E vou plantar um pouquinho de lúpulo Deixa eu clicar aqui Cadê o lúpulo Cadê o lúpulo? Aqui, lúpulo Então a gente vai plantar Vai ter muita colheita Na minha colônia Vocês podem ver que tá aparecendo Uma mega colônia Cheia de colheita Pra tudo que é lado Mas é assim mesmo, galera É assim mesmo E aqui nessa área Eu vou criar um cultivo Bem aqui, ó De árvores, tá pessoal? Vou criar sim um cultivo de árvores A gente vai plantar aqui Carvalho Vidoeiro Teca Teca é bem rápida pra cortar Eu só não sei se pra crescer Ela é rápida Mas eu vou mandar eles plantarem lá Sem que tiverem tempo Poxa, eles deixaram um castor ali Estragar, velho Eu queria até que eles Priorizassem carregar as coisas pra cá Porque esse aqui eu queria Que ficasse como crítico, né? Que fosse uma prioridade pra eles Não Eu quero que você Transporta buntilope Tá, a gente terminou de pesquisar Agora a gente vai pesquisar a cervejaria Que seria uma próxima coisa a pesquisar O aerinho vai dominar o javali Tá bom, deixa ele dominar o javali O preto vai vir aqui Transportar esse buntilope E o lia O lia Vai vir aqui Transportar esse aqui O landali tá Ele não carrega? Carrega Então vai lá Carrega isso aqui pra gente Beleza Todos os buntilopes já estão na geladeira Isso é bom Depois eu tenho que colocar alguém Que a prioridade é de carregamento, tá pessoal? Pra poder carregar as coisas com mais vontade, cara Ok Eles estão começando a plantar Algumas coisas ali, ó Eles vão plantar ali Depois eles plantam lá Então de boa Eu tô fazendo a plantio de árvores, galera Porque é bom Porque de vez em quando Você vai e corta, né? É bom Ter um plantio de árvore Também fica mais bonitinho Bom, galera Eu vou terminando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo de Rinhur de Alpha 15 Se vocês gostaram Deixe seu like Que é muito importante Inscreva-se no canal Dicas, sugestões Nos comentários Download Só vocês verem meus vídeos anteriores aí Que é um dos últimos no canal Pra vocês baixarem Alpha 15 Aquele abração Até a próxima e eu fui Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend